Tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Ora, que ênfase que o desinteresse pode pôr sobre algo no mundo? Seja uma coisa, seja uma pessoa. O desinteresse, parece que esse que é um dos primeiros, dos seus efeitos mais atrozes, ele produz um mundo sem ênfase. É um mundo, se quiser, saudando o Kant que ficou lá para trás, é um mundo do dever perfeitamente moral, mas um mundo sem ênfase, ou dando razão à equivalência que o Drummond arma, e que não é estranha, espinosa, Nietzsche, um mundo sem ênfase, portanto um mundo tristônio. Em oposição a esse desleixo, o que é um mundo de ações interessadas? É um mundo em que nos empenhamos nele. E nos empenhamos nele, porque é ele que nós queremos. É ele que nos interessa. É uma coisa que eu amo, é uma pessoa que eu desejo, é uma situação. Nós nos empenhamos nesse mundo. Me parece que um mundo de ações interessadas teria um ganho qualitativo, também quantitativo, em ênfase, em responsabilidade, compromisso de nossa parte com relação a ele. E nesse sentido eu gostaria de lançar uma ideia que pode parecer um pouco inusitada, mas um mundo de ações desinteressadas é um mundo onde as ações desconhecem a responsabilidade, o compromisso no seu sentido mais forte. Que compromisso que eu posso ter com aquilo que não me interessa? Nenhum, muito pouco, mas certamente não um compromisso enfático. É só a ação interessada que permite a verdadeira responsabilidade, o verdadeiro compromisso, na medida que se torna um mundo que me interessa.